O que venho hoje trazer é a nova tecnologia adequação do sistema para o sistema Apple e o sistema Windows. Eu pretendo vender um sistema desse completo para um cliente que é usuário de Apple. Então não é qualquer sistema de DVR que a gente pode utilizar para, vamos dizer, a solução para um sistema de DVR de segurança. Ok, meu cliente usa Apple e não é todos DVRs presentes no mercado que podemos utilizar para tal tecnologia. Então eu optei para o ADH, ele é de 1080, mas vou utilizar o sistema 720p, tá? Por quê? Futuramente eu posso colocar câmeras 1080 e eu não vou precisar, ok? Não vou precisar trocar, ok? O meu DVR, ele vai processar sem nenhum problema, tá? É, só R$100 mais caro, isso a gente tira de letra. Características, tá? É, importado pela Berlanda. Berlanda é a LuxVision do Brasil, tá? Para quem não conhece, aqui o modelo, LV DVR 9816, lembrando que mês passado, tá? 15 dias atrás, comprei no Mercado Livre, ok? Comprei no Mercado Livre, um rapaz lá do Sul, não vou falar o nome, tá? Mas quem já comprou com ele, você paga, eu sou da leva dos R$750, ok? R$750,00, comprei e mandou, mandou o DVR errado, ok? Aqui no lado, veio marcado como 16 canais, quando eu abri o equipamento, só veio 8 canais. Quando eu vim aqui do lado, etiqueta 8, aí eu entrei com uma reclamação, né? Falei com o dono, tá? Aí ele falou, ah, meu, desculpa, manda-te volta, coisa e tal, que coisa e tal, que eu vou mandar um outro. Aí ele resolveu cancelar, ok? A compra. E aí, mas o que eu notei, engraçado, é que a traseira do 8 é diferente da traseira do 16. Aí eu fiquei, será que ele tá vendendo falsificado? E detalhe, o que mais me chamou a atenção foi na nota fiscal. A nota fiscal tava lá lançado R$499,00, R$500,00. E ele vendeu no Mercado Livre por R$750,00. Então não tinha R$200,00 declarado. Então ficou uma coisa chata. Será que ele me vendeu mais barato, declarado, e por fora foi no caixa 2, R$200,00? Entende? Pra mim ficou chato, companheiro, caro amigo. Ficou chato. Mas tudo bem, vamos lá, mais um importante. Toma cuidado, não é todo lugar que vocês podem comprar DVR, tá? Esse daqui é distribuidor autorizado no Rio de Janeiro. Eu comprei na Segel, ok? São antigos também, quanto antigo esse companheiro aí. O companheiro diz que tem 20 anos de mercado. Entendeu? 20 anos de mercado. Não vou falar a data exatamente, ok? Só pra não queimar, porque a gente, a nossa língua pode tanto edificar como destruir também. Então eu me resguardo em alguns pontos pra não queimar ele também. Coitado, todo mundo tá correndo atrás. Então eu paguei aí no mercado R$650,00. Fui lá buscar, ok? Então temos aqui o aparelho. Tá? Vamos tirar da embalagem. Ok? Tem um QR Code em cima. É uma cuidado que os falsificados têm também. Ele é igualzinho, tanto igualzinho como o outro. O que que ele vem? Ele vem com um software, ok? Um CDzinho pra você instalar. Tá? Manualzinho. Garantia de um ano. Tem... Essa etiqueta da Berlanda, ok? Que é o Luxivision do Brasil. E ainda tem gente que fala que isso é falsificado, ok? Tem que tomar muito cuidado disso. Então... É... Vem com o mouse USB. É um mouse simples, ok? Tem... A fontezinha. É uma fontezinha que trabalha com 12 volts. 2 ampere. É mais que suficiente para o sistema. Ok? Vamos abrir. Se chama P4. Ok? Isso possibilita você... Utilizar uma fonte externa. Com mais amperagem, ligar ele também. Não convém... Cortar os cabos pra fazer isso. Pega um... Um borne BN... É... Um borne P4. Macho. E parafuse. Liga diretamente na tua fonte. Ok? Vamos dar uma olhada agora. Dentro do aparelho. Como... Como ele veio. Continuando. Tem um... Tem um integrado aqui. Ok? Não vamos botar nem o dedo. Para evitar estática. Ok? Tem aqui a placa de comunicação. A placa VGA. Ok? Temos mais o que? Temos o cabo de alimentação do HD. Ok? Temos aqui o SATA de comunicação. Ele pega só um HD. Tinha até 8 terabytes. Ok? Aqui já são 16 canais. Tem uma ventoinha. Ok? Essa ventoinha trabalha. Tá? Para refrescar o integrado. Porque por sinal. Diga de passagem. Isso esquenta pra cacete. Então vamos botar o nosso HD. Eu vou aproveitar do meu DVR antigo. Ok? Mas com ele assim. A gente vai fazer o primeiro. Vamos destartar. Ok? E vamos analisar ele. A primeiros momentos iniciais. Para ver como ele carrega. Com o aparelho ligado. Ok? Ele já mostra que é CD. Carregando lá. No monitor. Como todo o DVR. Sem disco. Avisou. Ok? Tá avisando. Ele tá apitando. Ok? Vamos ver se ele fica simultâneo. Eu vou pegar um cabo HDMI lá dentro. Vou botar aqui nesse monitor. E vamos ver se ele... Ele chia. Ok? Bom. Já liguei. Ele faz do all monitor. Porque eu tô ligado numa conexão HDMI. E a entrada VGA ali pro monitor. Dos mais antigos. Então já com o auxílio do meu mouse. Vou fechar aqui. Ok? Próximo. Ok? Eu vou cancelar. Porque eu tenho que botar o HD. Ok? Então eu tenho aqui. Até o 16. Nenhuma câmera IP. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Oito câmeras IP agora no meu sistema de mosaico. Ok? Tá marcando oito do sete de 2016. Então eu tenho que acertar esse relógio. Ok? Vamos entrar no setup dele. Modo visual. Tempo real. Equilíbrio. Suave. Tempo real. Modo visual. Sequência. Volume. Reprodução. Tela. Tá vendo? Aqui eu posso botar tela de 25, tela de 16, tela de 12, cortes. Ok? 9, 4 e menu principal. Menu principal. Eu tenho aqui as configurações todas meninos. Aqui você pode ativar os canais. Tá? Canais analógicos. Canais IP ao vivo. Ok? Saída. Ok? A saída. Resolução de saída. Aqui. Não vou ter compatibilidade ao meu monitor. Talvez eu tenha que desligar o outro monitor. Para ficar só o HDMI. Porque senão não vai dar certo muito aqui não. Porque esse monitor aqui ele é. Transparência. Tá? Ajuste câmera IP. Gravação. Tá? Você pode ver o fluxo principal. Ou o fluxo. Peraí a gravação. Ativar. Copiar para outros canais. Né? Fotos. Rede. Alarme. Isso é configurações. Sistema. Sistema vamos acertar. Hoje é dia. Hoje é dia. Agosto não. Hoje é novembro. Então vamos botar novembro. Dia 30. 30 do 11 de 2000. Hora. Vinte e quatro horas. Aqui é o formato. Então dia, mês e ano. Vamos botar assim. Vai ficar melhor. Auto log off em um minuto. Ok. E aplicar. E aplicar. E aplicar. Salvando. Ok. Mas o ideal mesmo é a gente utilizar uma camerazinha aqui. Já ver funcionando, né? A coisa. A informação. Né? Posso. A informação do software. Ok. Informação dos canais. Até dois mega. Entende? Aí. Então. Posso ver o que é aqui. Configuração. Usório. Configurações. Vamos ver na parte de gravação. Fluxo principal. Ah. Fluxo principal. 960 ou 1250. Tá vendo? FPS. 10. CBR ou VBR. Pré definido. Ok. Bit straight. Ou até quatro megas. Caraca. E você grava com quatro megas. Ok. Ou você bota L ou M. Ok. E nem aparece o H. H talvez só vai funcionar quando você botar a câmera H pra isso funcionar. Ok. O secundário. O secundário. Você faz o que? A resolução. Senão 1. VBR. Qual é o VBR? VBR é fixo. Aqui é variável. Ok. Tipo de Bred ou personalizado. Fluxo móvel. Canal. Nenhum. Mas você pode também fazer o fluxo stream móvel. Ok. Então. Tá aqui. Tá beleza. Então o ideal mesmo. É fazer só um inbox com vocês aqui. E depois mostrar. Miniosamente. Botar até um mouse a distância. E fazer o teste de configuração passo a passo. Ok. Então. Até o momento. É isso. E aí meus amigos. Beleza? Beleza. Olha só. Eu tô aqui gravando. Ok. Vou tentar botar aqui no alto. Câmera. Pra poder ir passando aí. Passa a passo. Pra vocês entenderem um pouco. Aqui. É. Ainda não expliquei. Eu sou um laboratório técnico. De eletrônica. Tá. É. É. Eletrônica vintage. Ok. Vocês vão assistindo. Deixa eu pegar aqui o meu controle. Meu mouse. Né. É o mouse assim. DVR tá. No alto. Né. E. Por ele estar no alto. Eu não preciso. Não tenho a necessidade. Eu só fico com. O meu mouse. Né. E. E. E com o meu mouse. Eu posso controlar a distância. O DVR. Ok. Tô usando um mouse sem fio. Então. Deixa eu botar aqui. Então. Vocês estão aí me vendo. Tá. Esse daí. É o meu humilde laboratório. Tá um pouco desarrumado. Vocês estão vendo. Em definição. Aqui. A minha câmera. Tá. E você tá assistindo. A minhas costas. Tá. Porque eu estou. Em 720. Olha. É perfeito. A reprodução. Ok. Deixa eu ver. Se eu consigo. Botar mais. Próximo possível. Mas. O importante é que vocês estão conseguindo ver. Ok. Vamos lá. Vamos sair. Como funciona o zoom aqui. Você tem a. Um botão de zoom. Quando você clica. Ok. Você vai ter que. Entrar na parte. Deixa eu. Entrar rapidamente. Na. Ok. Entrei. Entrei na parte. De. Administrador. Então. Aqui. Ó. Eu quero. Dar um zoom aqui. Agora. Ele me dá um zoom. Na tela. Tá vendo. Vou puxar mais um pouco. Foi até demais. Entende. O que que acontece. Essa. É. O que que acontece. Aqui é a parte de zoom. Ok. Vamos sair. É. Vamos pegar. Um outro canal. Isso daqui é um canal aleatório. Tá. São os canais aleatórios. Vocês vêem aqui. Que ele sempre que. A câmera for digital. A HD. Sempre vai iniciar com a letra A. Em cada canal. Tá. Então. Eu tenho aqui o Hal. Aqui. O meu. Da escada. É A traço Hal. Então. É o A HD. É o canal. R. Nesse simbolismo. Aqui. É o. Que. Está gravando. Tá. Mas não no modo contínuo. Se eu faço um movimento na câmera. Vem o que? Lá. A letra M. De movimento. Tá. Então ele começa a gravar aí. Tá. Vamos. Vamos. Isso aqui é meu tipo de layout. Tá. Eu tenho um layout de 6. Layout de 8. Ok. Tenho um layout de 10. Tá. Perdão. 9, 10. Ok. 9, 10. O outro. Um 13. Ok. Tem um vários layout de visualização. Mas eu deixo esse daqui. É o padrão. Mas vamos lá. No menu principal. Do aparelho. Tá vendo? A configuração dos canais analógicos. Ok. 24 câmeras IP. Ok. Ele total. Ele mexe com 40 canais. 16 analógicos. E 24. IP. A configuração ao vivo. Ok. O tipo da saída. É layout de 6. Layout de 8. Tá. Eu vou ter que fazer passo a passo. Uma hora. Se vocês quiserem que eu faça um passo a passo. Para vocês. Eu até faço. Ok. Sem nenhum problema. Ajuste. Gravação. Isso é muito importante. O fluxo principal. Ok. O secundário. Ok. Cada canal tem a sua propriedade. Por exemplo. O canal 1. É um canal do portão. Ela é uma câmera analógica. Então. 960x480. Tá. A câmera 4. É uma câmera também analógica. Com uma câmera 3. Também analógica. Só pega isso. Se for a câmera 720p. Qual que eu estou usando. Eu estou usando uma giga security. Tá. A tal da Sony Exmor. Carinha. Mas vale a pena. Tá. Por exemplo. O canal 2. Já é a Sony. Você pode ter a resolução. 1280x720. Ou a resolução 960. Tá. O bitrate. Ele vai até 4 megas por segundo. Tá. Então. O secundário. É o que? Secundário. Eu posso fazer isso daqui. Uma coisa. Eu pego aqui. Ou por exemplo. Vou colocar 128 bits. KPPS. Pra poder trafegar no celular também. Não precisa ser colocar tanto. Que não vai melhorar a imagem. Porque até então. A codificação da resolução. É. É o chamado. CIF. Tá. 352x240. Então eu boto 128. Copiar do canal 1. Para todos. Copiar. Ok. Então eu já sei que os próximos canais. Vão ficar 128 kpps. Apliquei. Tá. Fluxo móvel. Não está configurado esse periférico. Tá. Fotos. Eu ainda não configurei. Agenda. Tá. Tem que botar sempre detectação de movimento. Ok. Aplicar. rede. Tá. Isso daqui são as configurações. Tá. Do... Isso daqui é a detectação de movimento. Tá. E você tem que configurar um a um. E a sensibilidade. Aqui é a parte de canais analógicos. Tá. Ele diz os eventos que teve em determinados canais. Tá. A hora inicial e a final reproduzir. Então ele fica com essa barra aqui embaixo. A hora que teve movimento. Né. Vamos colocar aqui. Eu já... Ó. Isso daqui era de manhã. Né. Ainda tá dormindo. Tá chegando no escritório ainda a pouco. Então. Isso é um ponto. Então gravou direitinho aqui. Né. De manhã. E é perfeita a gravação. Não tenho o que reclamar. Deixa eu ver aqui no escritório. Ficou perfeita a gravação. 7h49 da manhã. Enfim. Perfeito. A reprodução é muito fantástica desse aparelho. Canal 10. Canal 10 teve um evento aqui. Ah. Foi na hora que eu tava colocando... Colocando câmera. Então é... É isso né. Então vamos sair desse modo aqui. Ok. Dispositivo. Um HD de... Por exemplo. Esse HD. 1Tera Augusto. Mas... 1Tera dá quantas horas. É fácil. Ok. Eu vou fazer pra vocês aqui. Eu vou formatar o HD. Ok. Deixa eu botar a minha senha aqui. Eu vou entrar. Pra eu dar o comando. Eu sou o único que... Posso entrar nesse DVR assim. Tá. Vamos formatar. Formata muito rápido. É 1Tera de notebook. Tá. Tô formatando. Formatou 1Tera. Agora eu tenho assim. Eu posso gravar 116 horas. Ok. Vai cair a minha quantidade de horas. Desde o momento que eu for habilitando as outros canais. No momento eu tenho 8 câmeras. Online. Ok. Assim que eu... Eu cair. Assim. Ligar as câmeras. Completar os 16 canais. A minha autonomia vai cair. Mas a parada é o seguinte. Você tem que configurar movimento. Como trigger do teu sistema. Apareceu movimento. Ele começa a gravar. Porque se você colocar contínuo. Você vai ter que respeitar esse tempo livre. O PTZ. Né. O PTZ é... Porque atrás do aparelho. Ele tem uma saída. Um... Um... Uma saída de portas de comunicação. O 485. Então. O 485. Você pode configurar os protocolos. Tá. Armazenamento em nuvem. Ok. Você pode ativar. Tem que ter uma conta na Dropbox. Ok. E a cada... E configurar. Ó. Um minuto a 60 minutos. Configurar um tempo aí. Pra ficar sempre mandando uma foto. Do teu... Do teu monitoramento. Ok. Vou desativar. Meu sistema. Geral. Ok. Geral. Tenho aqui. Horário de verão. Servidor de horário. Usuários. Já configurado. A info. Tá vendo o QR Code. Esse QR Code. Quando você instala o aplicativo. Para o teu celular. Você bota isso pra ler. Que ele vai ler. Sabe o que que é. O número de série do aparelho. Aí você não precisa nem se preocupar. O que colocar. IP ou não. Ok. Então ele faz a auto configuração. Muito mais fácil. Tá. Informação dos canais. Ok. Da informação. Ele fala o status. Fala o fluxo principal e o secundário. Ok. A info de gravação. Tá aqui. Um tá com 30. Outro tá tudo com 10. Os analógicos. É até 30 quadros por segundo. E no digital é 10 quadros por segundo. É mais que suficiente. Mas em tempo real. Ao vivo. É real time. Exceto. As câmeras digitais. Que são 10 quadros por segundo. Mas tá muito bom. Avançando. Manutenção. Ok. É semanal. É domingo. Meia noite. Ele sempre dá uma reiniciada no sistema. Ok. Por isso. Que esse DVR. Tem um custo danado para ser bugado. Tá. Ele não buga por nada. Porque ele auto reinicia. Uma vez por semana. Tá. Então tá aqui. Exibir e-mail. Tá. Eu tenho que fazer. Um. 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 Um recurso aí. Um. 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 Um ensinamento. Mas. Eu só fiz hoje. Fiz para vocês um box do equipamento. E dizer que. O equipamento é uma maravilha. Gostei muito dele. Muito dele. E além do mais. das câmeras que não é da LuxVision as câmeras é da Giga Security podemos ver aqui rodando agora no momento é a câmera 720p muito boa a imagem a câmera externa é a mesma câmera externamente ok? vocês estão vendo aqui isso daqui tudo aceso que parece um farol são as outras câmeras essa daqui é uma câmera analógica que eu tenho aqui, entende? a outra digital que está nesse canto ok? vamos aqui a que está aparecendo um farolete é essa câmera aqui, garagem que é uma câmera da marca é uma digital da... eu esqueci eu esqueci eu comprei lá na SEG eu esqueci o nome dela comprei na SEG lá do Nestor então ela chuvisca por natureza é normal do analógico é normal né? aí não tem muita definição ok? esqueci o nome da câmera aqui também é a mesma câmera tá? mas analógica analógica e uma câmera de frente ao meu portão de 420p ok? a resolução as demais são todas HD com sensor de imagem Sony Exmo tá? vamos pegar uma outra aqui ó na cozinha ó o gatinho eu acho que eu vi um gatinho tá aqui né? o meu estacionamento tá aqui também ok? e meu hall de escada e aonde tá o meu laboratório tá aqui tá uma bagunça gente é isso mas obrigado aí por você ter assistido AG Info Eletrônica do som vintage ao notebook agradece a sua visualização muito obrigado